Olá, meninas! Estou trazendo pra vocês mais um vídeo de esmaltação. Este vídeo é um vídeo com esmaltação clara, um degradê e adesivo artesanal. Usei a primeira camada, foi o Lua da Impala. Ele é um cintilante que ele ajuda, tá? A não achar a minha esmaltação clara. Em seguida, estou passando o Suspírio da Dylos, que vai ser uma esmaltação branquinha. Quando eu falo que o cintilante ajuda a não manchar a esmaltação, não é que ele seja 100% que vai dar certo, que não vai manchar. Não, ele apenas ajuda, porque também tem a parte de saber passar o pincel na unha, a quantidade de esmalte, como usar o pincel do esmalte. Isso ajuda muito também pra não manchar a esmaltação clara. O que tem a mais que a gente tem que fazer, né, pra não manchar? Eu gosto de pegar uma boa quantidade de esmalte, tá, no pincel, espalhar bem sobre as unhas. Eu gosto de usar o pincel deitadinho e também gosto de ter suavidade na hora da esmaltação. Isso ajuda bastante também, além do cintilante, pra não manchar a esmaltação. Então, mais uma camada aí do Suspírio, né? Meninas, o esmalte tem que estar novo, não pode estar velho, nem fora da data de validade. E nem pode ser um esmalte que colocou óleo de banana, por exemplo, várias vezes nele, tá? Porque o esmalte tem que ser novo, o esmalte tem que estar dentro da data de validade, tá? É, porque ele vai secar rápido, mesmo que seja várias camadas, ele vai ter uma secagem rápida e vai ter durabilidade na unha da cliente, tá? Aí, de sete dias, pelo menos. Eu molhei ali a esponja. Por que que eu molho a esponja? É pra ela, se a esponja estiver seca, o que que vai acontecer? Ela vai puxar o esmalte da unha. Então, ela úmida não vai puxar, tá? Este roxinho que eu tô usando, ele se chama... Deixa eu olhar aqui, meninas, que eu tô com o esmalte na mão. É um nome inglês, meninas. Já falei pra vocês que eu não consigo ler o nome inglês, que eu não sei ler o nome inglês. Mas é da marca Novie. E a gente vem dando batidinha ali na unha da cliente, ó. Aí, vocês têm que ver quantas vezes vocês vão precisar da batidinha, quantas vezes vai precisar passar mais esmalte na esponja. É tudo na hora que vocês estão fazendo. Se vocês querem o degradê com uma cor bem viva, ou se vocês querem degradê, assim, meio transparente. Aí, tudo depende de vocês, tá? Peguei outra esponja e passei nela as mil purpurinas, tá? Da Risqué. E aí, eu venho dando batidinha ali e subindo um pouquinho além desse roxinho, tá? Pra não ficar marcado junto com o roxo. Agora, eu venho com o meu extra brilho da marca Ideal, tá? Eu gosto de usar apenas ele pra tá fazendo o degradê. Eu já tentei usar o da Colorama pra fazer o degradê, que eu também gostei muito. Só que pro degradê eu não achei legal, mas pra outras cores, assim, pro dedo adesivo, por exemplo, um dedo de glitter, fica até legal, tá? Ele é ótimo, mas pro degradê eu prefiro o da Ideal. Então, passei ali o extra brilho. E agora, a gente vem limpando o removedor que eu estou usando, é o da Cinco Lutex. Só pra deixar aqui, meninas, avisado pra vocês, tá? Sobre o extra brilho. Eu não tenho o costume de usar extra brilho quando é uma esmaltação comum. Eu só uso o extra brilho em caso do degradê, quando eu coloco o adesivo, quando o esmalte dá bolinha e quando eu uso glitter em pó. Caso a esmaltação comum já esteja com brilho, não tenha dado bolinhas, se eu não for usar decoração, eu não uso o extra brilho, tá? Então, a gente vem limpando com todo cuidado pra não borrar. Quero dizer pra vocês que eu tenho um curso online disponível, tanto pra iniciante quanto pra quem já é manicure, mas quer se aperfeiçoar na profissão. Este curso, vocês podem me chamar aqui por mensagem, que eu passo todas as informações pra vocês, tá? Este adesivo é o da Marta Rocha, que eu estou usando ele, tá? E aí, a gente vai passar o vestido de abrilho também no dedo do adesivo. Além do mais, meninas, o meu curso online, vocês podem parcelar no cartão de crédito ou pagar à vista no boleto, tá? Eu ensino todas as minhas técnicas neste curso de cutilagem fundinho, esmaltação perfeita, aplicação de adesivos. Passo toda a lista de material pra vocês nesse curso e o acesso é vitalício. Vocês assistem pra sempre, podem assistir do computador, do celular, o dia, a hora que quiser. Só me chamar aqui no direct, tá? Quem tá vindo do Instagram ou por Messenger, que eu passo todas as informações pra vocês, tá? Olhem só, este foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!